Alô, Jorge, eu sei que você está tão atarefado, mas eu estou aqui no Acre, no interior, querendo para Brasília, desde cedo, quando deslocando de carro. Mas primeiro eu ser solidário aí com vocês, e eu vi a nota de vocês, eu acho que foi a coisa mais coerente que eu vi até agora. Eu quero só passar uma ideia de quem está longe, e que ao mesmo tempo sofre como se estivesse perto. Eu acho que a fala do presidente foi boa, mas ela foi muitos tons abaixo do que deveria ser. Talvez, falei até com o Damus, talvez seja a única oportunidade que o presidente tem de por fim essa perseguição, essa caçada contra ele. Se numa segunda-feira, por exemplo, reflitam sobre isso, ele chamar uma coletiva e comprar e estabelecer uma relação, um diálogo direto com o seu Moro ao vivo, seu Moro, os promotores e os delegados, dizendo que não aceita mais que ele persiga a família dele, porque ele está agindo fora da lei, os promotores fulano, ciclano, estão agindo fora da lei, os delegados fulano, ciclano, e quem age fora da lei é bandido, e que se ele quiser agora, vim prendê-lo, que ele venha, mas não venha prender nem a mulher, nem os netos, nem os filhos, e forçar a mão nele para ver se ele tem coragem de prender por desacato da autoridade. Porque aí, aí a gente tem uma comoção no país, porque ele vai estar defendendo a família dele, a honra dele, e dizer, olha, eu estou defendendo a minha honra, o senhor está agindo fora da lei, quem é fora da lei é bandido. E me sequestraram, me colocaram, eu não sei, tem que pensar algo parecido com isso, e dar uma coletiva e provocar e dizer que não vai aceitar mais, porque, em falta nenhuma, se revelar, tem greve de fome em alguma situação, você tem também uma subordinação judicial, não aceito mais ser investigado por esse bando que está agindo fora da lei e querendo alcançar minha família, minha mulher, meus filhos e meus netos. Não aceito mais. E se prenderem ele, aí vão prender e tomar um preso político, aí nós fazemos esse país virar de cabeça para baixo. Fora disso, eu não vejo... Mas, Jorge, ele anunciou isso, falou isso, ele disse que vai valer o Brasil inteiro, vai denunciar isso o tempo todo. E agora... Não tem clima no interior do Brasil para ele vir, para ele andar, ele tem que fazer uma ação ao vivo, chamando coletivas, isso é mais forte do que querer fazer com isso, fazer coisa, gente, o clima está muito ruim contra nós. Não há uma comoção, ele tem que botar a família dele, fazer a defesa e virar merda, e fazer um contato direto com eles. Se não fizer isso agora, não tem clima para andar no Brasil. Perfeito. Porque esses caras estão trabalhando há muito tempo, esse ambiente. E eles com o Rio da Globo, com o Moro, aí eles faziam, me prenda, eu estou aqui, vou ficar nesse interesse, aguardando as chegadas dos seus subalternos com o mandado de prisão. Então, se eles prenderam, viram presos políticos e viram atletas. Se não prenderam, também se desmoralizam. Tem que virar um jogo agora, esse negócio de andar ao Brasil, de falar, isso não vai funcionar. Isso foi um passado distante. Tem clima e isso tem que ser feito urgente, porque esse nome de 13 vai ter milhões de pessoas na rua querendo a prisão do Lula. Eu estou dando um toque, estou no andar de baixo, andando, e é só mais para vocês refletirem um pouco, se puder. Perfeito. Vamos refletir, sim, vamos transferir isso aqui. Ele agora vai estar num ato aqui dos bancários, que ele vai agora falar para o povo. Eu não sei, mas você fala, foi uma possibilidade, Lula, se existe greve de fome quando alguém se rebela e não aceita determinadas coisas. Na parte judicial, porque ninguém do Supremo vai dar acolhida mais à Lula, mas tem muitas manifestações favoráveis. Se o Lula se colocar como defensor da família dele, da mulher, dos filhos, e desansiar, dizer que eles estão agindo fora da lei como agiram hoje fora da lei. Quem age fora da lei é bandido. Ele dizer, vocês são bandidos agindo fora da lei. Só vai ter uma saída. Ou o cara prende ele, ou fica desmoralizado. Não aceite mais. Se o judiciário põe um juiz isento para me investigar, põe um promotor isento para me investigar, põe um delegado da Polícia Federal isento. Esse moscado veio aqui no Acre, fez uma operação contra o PT. Nós denunciamos com o Eduardo Cardoso, entramos com a representação há seis anos contra esse delegado que pegou o presidente hoje. Ele é um inimigo do PT que estava lá. Agora, o presidente não tem outra oportunidade. Para mim, ele tem que fazer no máximo até segunda-feira, chamar uma coletiva e subordinar e dizer que não aceita mais. Não aceita mais e dizer, vocês estão agindo fora da lei. Quem age fora da lei é bandido. A campanha do PT, o senhor está agindo como um bandido. E o senhor não tem moral de me apurar, de me investigar. Estou falando como cidadão, não é como ex-presidente. Cidadão, aqui está a Constituição. Pense nisso, reprida, porque nós não vamos ter outra oportunidade igual diz ele, não. Perfeito, perfeito. Eu vou pensar e transferir, eu vou passar essa informação. Qual é o nome daquele delegado que você falou, que já fez problemas aí? Esse Moscade. O Moscade, eram três. Moscade. Moscade, esse cara fez uma operação G7 aqui no Acre, contra o governador Tião Viana. Ele declaradamente ia para a eleição, contra o PT, contra tudo. Denunciamos com o Eduardo Cardoso várias vezes, que era uma ação dirigida, que ele tem ódio. Ele demonstrou várias vezes, agora ele está lá, agindo contra o presidente Lula. É o mesmo. Perfeito. Moscade. Tá bom. O governador Tião Viana sabe bem disso. Perfeito. Eu vou... Agora, Roberto, reflita. Tem coisas que só tem um momento de virar o jogo. Certo. Essa ação deles hoje foi uma barbeiragem. Do ministro Marco Aurélio a todo mundo. Mas na segunda, na terça, eles vão consertar. Certamente, até alcançar. Eles estão botando a receita agora. Se o presidente Lula fizer isso, ele vai virar e vai deixar de ser uma ação jurídica e vai ser uma ação política. O presidente Lula precisa transformar esse confronto numa ação política. Eles estão se rebelando, só dizendo que não aceita mais, seu Moro, que agora se ele mandar um ofício, ele não vai. E dizer que ele está agindo fora da lei, chamar de bandido e diga, venha me prender. Agora eu estou desafiando. Venha me prender. Mas não venha me prender minha mulher, meus netos, meus filhos. Amigo, eu estou aqui nesse endereço que me esperando, com seus policiais. Aí o povo mata a rua. Aí a gente faz um confronto institucional pela política, que é o campo do Lula, e não pelo jurídico, que é o campo deles. Pensa nisso. Era alguma observação que eu queria fazer. É ótimo, querido. Tá bom, querido. Um abraço. Forte aí. Deus ajude você. Tchau.